Oi gurias e guris, tudo bom? Uma abertura de caixa da Eudora, ainda da campanha da Sasha, tá? Eu já fiz um pedido que foi do dia do beijo, que eles anteciparam os batons que era pra ser lançamento nessa campanha. Aí eu comprei esses batons, esperei chegar a campanha, que tinha coisas que eu queria e fiz o pedido, então, tá? Eu ganhei amostrinhas aqui, ó, eu ganhei amostrinha do perfume novo que vai ser lançado masculino. Esse aqui é o Intention For... Intention, pra ver isso, ó. E tem o Chic Cherie. Cherie, Cherie, não sei. Ó, tá aqui, ó. A embalagem é linda, né? Essa... Desculpem. Essa linha da Chic, ela foi toda reformulada, a embalagem, ela tá mais... Eu achei que ela tá mais minimalista, assim, tá bonita, tá? E eu não sou muito fã do Chic tradicional, eu gosto mais do Chic Retro, eu tenho tanto o creme quanto o perfume, eu adoro, tá? Então, vamos lá ver o que eu pedi. Eu pedi dois kits de combate o frizz, tá? Um, dois, dois kits. E pedi também dois kits da linha Nutri Rosé. Da outra vez que veio a necessaire, eu não consegui pegar e eu tinha muita gente que queria, por causa do kit que tava mais barato, do combo, né? E eu não consegui pegar. Agora, dessa vez eu peguei. Já veio a revista nova, então, do ciclo. Olha aqui como tá linda a embalagem do perfume chique. Aqui tá o lançamento, ó, que eles me mandaram a amostrinha. Esse aqui é o ciclo 7, tá? Pedi também a esponjinha, pedi mais alguns produtos dessa linha Soul, que foi toda reformulada. Pedi essa esponjinha aqui, pedi uma só pra mim, não pedi pra venda, tá? Pedi só pra mim mesmo. Essa aqui é a esponjinha, que ela é toda diferente, assim. Acho que vai ser legal. Ah, eu achei ela bem dura, bem firme. Vamos ver que se se molhar vai ficar melhor. Tem a pontinha aqui, vou ter que ver. Tem a pontinha aqui, aqui tem outra pontinha, não tão pontinha, né? Ó, tá? Ela é assim, ó. Aqui ela tem um vazadinho, ó. Viu? Então, é essa aqui. Pedi uma só. Ela não tava baratinha, mas eu pedi. E aí, aqui veio o Eudora mais, aí veio Eu Posso Mais também. Veio a conferência aqui, ó. Tá? E aí, o que eu pedi? Eu pedi a base nova. Eu tenho as amostras da base antiga, tá? Então, essa aqui é a cor 35. Depois eu vejo que ela corresponde a qual cor, né? Que eles deram essa referência pra gente. Daí eu digo pra vocês, tá? E eu posso fazer essa... Mostrar pra vocês a diferença. O que eu acho da textura de uma, textura da outra. Ver se mudou ou não, tá? Eu sei que a Leila fez a Dicas da Tia. Ela fez, ela já mostrou. Eu vi só um pedacinho e não vi tudo ainda. Mas eu quero assistir, tá? Aí, pedi um pó. Eu tenho um pó da outra coleção. Eu comprei um da outra coleção. Nem usei ainda, tá? Mas aí eu posso usar e mostrar pra vocês. A embalagem tá muito bonita. Ela tá arredondada, né? E embaixo também ela é arredondada. Tá tudo escrito em rosé gold. Bem fácil de abrir aqui. Um espelho muito bonito. Grande, eu quis dizer, né? Falei muito bonito, um espelho bonito. Grande, né? Eu acho legal. E tá escrito Soul aqui, ó. No pó. Tá? E esse aqui, então, é na cor 50. O pó eu comprei na cor 50. E o meu pó veio pra validade de 2024. Não sei se isso interessa a vocês. A minha base veio pra validade de... E agora? A Rafa tá aqui... Ah, já achei, Rafa. Validade 4 de 2023, tá, gurias? Comprei também... Esse aqui é o blush líquido. Esse é na cor rosa coradinho. Toda a embalagem, ela vem vazadinha pra gente conseguir ver o produto. Eu achei bem legal. Olha só. O pó veio vazadinho pra gente ver a embalagem aqui. E a base, ela também veio aqui, ó. A gente consegue ver a cor da base, tá? E aí, o blush veio vazado aqui. Os batons, todos eles vieram vazadinho aqui. Então, olha lá. A linha veio bem diferente, assim, tá? Ó. Esse aqui é o blush. Esse blush aqui, deixa eu ver quantas gramas tem. Tem 15ml, tá? Vou abrir aqui pra vocês. A embalagem são muito bonitas, gurias. A embalagem, gostei. Ó, pontinha. Vou colocar um pouquinho. Ui! Apertei demais. Eu estou com essa cara de cansada. Então, vamos passar um blush. Vamos ver. Passar um blushzinho aqui. Já vamos testar esse blush. Botei ele aqui, ó. Tá? E já vamos testar ele. Ai, que lindo. Olha que lindo. Vamos ver. Ó. Já vamos testar. Vamos dar batidinhas mesmo, assim, batidinhas. Ó. O que vocês acharam? Nossa, eu achei que fiquei coradinha. Minha pele não tem nada, tá, gurias? Só tá mesmo lavadinha. Não tá nem hidratada. É só pra vocês verem mesmo. Olha como dá uma coradinha. Legal, né? Lindo. Ó, vou passar bem concentradinho aqui na mão. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha. Muito bonito. Eu gostei. Ó. Deixa eu passar aqui. Desperdiçar. Meu Deus. Ó. Meu Deus. Meu Deus, ó. Que dá uma curadinha, dá. Ó. Passei aqui pra não desperdiçar. A mão ficou manchadinha. Ó. E eu passei aqui, então, pra vocês verem. Não tem cheiro de nada, tá? Nossa, eu fiquei chinelada, né, gurias? Vamos ver. Então, esse é o blush. Gostei do blush já. Esse é o blush. O que que falta eu mostrar pra vocês? Iluminador. Vamos ver o iluminador? Ó. O iluminador também vem, assim, nessa embalagem. O meu iluminador tá com a validade pra 8 de 2023. E o meu blush da com a validade também, 8 de 2023. Iluminador vem da mesma pegada do blush. Ó. Mesma pegada. Também vem. Deixa eu ver se vem 15ml também. Ah, com certeza eu vou querer testar, né? Vamos testar? Mesmo biquinho. Não vou apertar tanto agora. Botei só um tiquinho de nada. Ó. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Coloquei ele aqui. Conseguem ver? Tá? E eu também vou testar, né? Claro. É claro que eu testo. Vou botar mais um pouquinho aqui, então, pra não testar. Quer um teste? Vou testar aqui. Vou colocar, então, aqui, ó. Uau! Batidinhas. Coloquei demais abaixo do olho. Batidinhas. Lembrando que estou sem nada na pele. É só pra testar mesmo pra vocês. Ó. O que vocês acharam? Ó. Me digam. Que eu não vou botar tanto. Ó. Gostei. Ele não fica, aparentemente, ele não fica estourado. Aquela coisa muito estourada, ó. Ele fica bonito, assim. Ele... Tu sabe que bate o reflexo ali, que tem um iluminador ali, tá? Mas pra eu avaliar isso, né, gurias? Com certeza eu vou ter que usar, tá? Ele fica muito bonito. Não marca na pele. Tô olhando aqui de óculos. Não marca na pele. Só que, assim, ó. Eu, né, na minha prece de mostrar pra vocês, coloquei demais aqui. Daí, deu uma secadinha. Aí, eu passei o dedo pra tirar. E ele deu uma manchadinha, né? Então, tem que ter cuidado. Tá? Então, esse foi o iluminador. Ele é bem bonito. Ele seca. E você tem que ter cuidado, que nem eu que manchei. Porque daí, eu só coloquei ali, nem arrastei. Quando eu fui arrastar, ficou manchado. E na mão, a mesma coisa, ó. Só coloquei na mão. Dei uma arrastadinha. Depois de seco, ficou manchado. Tá? Mas ele é muito bonito. Olha. Ele tem uma pegada dourada mesmo. Ó. Bem dourada. Tá? E... O que que eu pedi? Uma sombra. Tá? Peguei essa sombra aqui. Que é a rosa. Essa aqui tá pra 3 de 2024, a sombra. Ó. Dá pra ver tanto do lado que não tem brilho, quanto do lado que tem brilho. Vocês querem que eu teste também, já que eu testei tudo aqui? Vamos ver. Vou testar pra vocês. Ai, que coisa mais linda. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Esse aqui é o lado que tem o brilho. O brilho é bom. O brilho. Lindo. E esse aqui é o lado sem brilho. Olha que lindo. Então, assim, ó. Tá de parabéns essa cor, que é a rosa. Olha só. Tá? Eu vou mostrar os batons e eu vou botar no olho pra vocês verem. Não sai do vídeo. Se tu tá gostando, já deixa o meu like aqui, tá? Me segue lá no Instagram, por favor. E aí, gurias, eu peguei os três balmes e eu peguei um batom. Esse batom aqui, eu tava conversando com a Mi, daí ela falou do batom que tava na Sasha, não sei o que que tem, um rosa e tem um outro, né? Daí eu... Ai, ela falou tanto daquele batom que daí quando eu fui fazer uma pedida, eu disse, ai, vou pedir o batom, né? Porque é o carro-chefe da Sasha lá na frente, na capa. Então, eu vou pedir. Daí eu pedi. Essa cor aqui é o Magma Obsessão, tá? Validade pra 2026. Olha, tá perfeito essas validades, hein? Então, está aqui ele. Gente, olha essa cor. Meu Deus do céu. Que cor mais linda. O que é isso? Olha que coisa mais linda essa cor. Eu não sei porquê que eu amo tanto o bombom trufado, que tudo que eu olho me lembro o bombom trufado da Colortrend. Será que não é parecido? Temos que ver, temos que fazer aí uma comparação. Ai, o Balme eu peguei o Melancia Fresh. O Balme é o único que não vem vazadinho aqui, ó. A caixinha é toda coberta. Então, está ótimo. O Balme veio também pra 2023. E o Balme veio nessa embalagem mais simplesinha, ó. Hum, ó. Gente! Gente! Que coisa mais cheirosa. Meu Deus! Olha aqui. Ai, amei! Ai, vou ter que passar. Estou sem nada nos meus lábios. Que gostosinho. Nossa! Ai, o meu veio quebrado. Eu não acredito nisso. Ai, gurias, o meu veio quebrado. Então, eu não acredito que veio quebrado. Hum, que sensação gostosa. Nossa, uma sensação maravilhosa. Amei. Que pena que o meu veio quebrado. Cheirinho de melancia. Cheirinho de melancia, tá? Ó. Coisa mais linda esse melancia. Ai, eu comprei também o morango verão. Ai, vocês querem que eu passe o morango verão também? Vou passar. Ai, vou quebrar minha unha. Não tem nenhum... Pera aí que eu vou pegar uma coisa aqui pra limpar a minha boca e já passar os outros dois assim pra vocês verem, tá? Gente, eu tirei aqui aquele melancia e ele tem uns brilhos. Ele tem uns brilhos, olha. Conseguem ver que ele tem uns brilhos? Só que ele não deixa a boca coradinha não, ó. Achei que não deixa, tá? E aí, então, eu vou passar agora o morango verão pra vocês. Todos os meus balmas estão moles. Parece que tá quebrado na bala. Gente, que cheiro! Sabe aquele batonzinho que vinha no moranguinho assim? Sim, ele tem esse cheiro. E ele tem brilho também. Nossa senhora! Vou ter que pedir mais. Tenho certeza que eu vou vender muito agora no inverno. Que lindo! E muito gostoso. Olha esse, deu uma corzinha, ó. Muito, muito gostoso. Esse aqui, morango verão, parece muito aqueles moranguinhos, sabe? Que tu passava o dedo assim pra passar. Parece muito, tá? Então, vou tirar. Deixa eu ver. Também tem uns brilhinhos prata. Ó, tem cor. Olha como ele tem cor, tá? Tem uns brilhinhos prata. E a outra cor é o uva tropical. Também veio pra 2026, tá? Uva tropical. Uva tem cheiro de uva? Sim, tem cheiro de uva. Então, todos eles têm cheirinho da fruta. Melancia, morango, uva. Ah, a bala desses balmes são a coisa mais linda. Olha o brilho. Viu que eles têm um brilho dourado? Olha. Vocês conseguem ver? Um brilho dourado. Tá? Vamos passar ele, então. Esse aqui não veio solto. Ó, deu uma corzinha também. Gente, a coisa mais gostosinha de passar. Eu amei. Aqui em casa a gente usa muito balme, né? Então, tô aqui com os três balmes. Eu posso fazer uma breve resenha falando do que eu achei, como que ele se comportou, se realmente ele hidrata, né? Porque vocês já viram como fica a corzinha aqui. Posso fazer isso pra vocês. Agora, nós vamos pra sombra. Essa abertura de caixa tá muito top, né? Então, já deixa o meu like aí, por favor. Deixa o meu like. Eu vou amar e prometo pra vocês que cada vez que eu fizer uma abertura de caixa, que dá pra eu experimentar as coisas, eu experimento. Aqui temos o lado... Deixa eu ver. Parece que tem cheiro. Não, não tem cheiro. Aqui temos o lado brilhante. Vamos ver. O lado brilhante. Ui! Eu já vou passar o dedo aqui. Ó, muito fácil de espalhar. Muito. Ó, tô sem nada de maquiagem, né, gurias? Mas vocês estão conseguindo ver a coloração dela aqui? Ó, se vocês quiserem eu faço resenha pra vocês, né? Com certeza eu faço. Mostrar a durabilidade, mostrar de pertinho. O outro lado, então, ó. O outro lado, ele não tem brilho, ele não é tão cintilante, ele é mais concentrado, ele tem mais cor. Nossa, que cor linda. Olha a pigmentação disso. Olha aqui. Olha aqui. Um pouquinho só que eu coloquei. Gente. Um pouquinho só que eu coloquei. Olha a pigmentação disso. Meu Deus. Olha aqui. Gente do céu. E pigmenta mesmo. Olha aqui, meu Deus. Já ficou pigmentado. Ó. Claro que isso aqui é só pra vocês matar a curiosidade, né? Ó. Mas eu posso fazer um vídeo pra vocês. Olha como uma não tem muita pigmentação e a outra tem muita pigmentação, né? Porque é um lado cintilante e um lado cremoso. Gurias, gostaram da minha vida de caixa? Gostaram de me ver assim? Então deixa o meu like, me segue no Instagram. E até o próximo vídeo.